Segundo investigações da Polícia Civil, Francisco da Echaga Siqueira, o Lourão e o comparsa José do Carmo Lima da Silva, o Zé do Carmo, teriam vindo a Caxias para executar uma pessoa. O Lourão, que é o Francisco, juntamente com o Zé do Carmo, conhecido por Vampirão, teriam sido contratados por alguém para vir até Caxias para praticarem um crime de pistolagem, matar uma pessoa. E aqui eles chegaram na terça-feira e ficaram hospedados num hotelzinho ali próximo ao terminal rodoviário, de onde o Lourão seria a pessoa que tratava com a pessoa, o mandante desse crime, e estava fazendo os levantamentos para fazer, praticar em si a execução. Mas quando Lourão resolveu sair para comprar comida, acabou sendo executado a tiros por trás do terminal rodoviário de Caxias. Seu comparsa José do Carmo foi preso em flagrante por agentes da Polícia Militar. Ele estava em posse de duas pistolas 380, três carregadores e 25 munições intactas. E nessa saída foi abordado por uma ou mais pessoas que efetuaram os disparos que viram a vitimá-lo lá por trás da rodoviária, próximo ao hotel onde eles estavam hospedados. Daí as pessoas acionaram a Polícia Militar e houve a denúncia de que o Zé do Carmo, que era o comparsa do Lourão, estava num hotel com armas. E a Polícia Militar foi lá e fez a prisão do Zé do Carmo, juntamente com duas pistolas, calibre 380. O autor do crime, que estaria em um corola, fugiu após a execução. Mas a Polícia Civil está investigando o caso para entender o que aconteceu. E agora a investigação da Polícia Civil é para identificar o autor ou autores do crime que vitimou o Lourão. Então esse é o trabalho que nós estamos fazendo para elucidar esse crime do homicídio e entender toda essa teia, toda essa armação, que esses homens vieram para cá distante. O Zé do Carmo residia em Burit-Cupu, o Lourão já aqui mais perto em Chapadinha, mas vieram para cá e estavam aqui para praticar esse crime.